E o Arilson Aranda também, gente, esteve ontem visitando o Grupo RCN de Comunicação, ele é candidato a deputado federal e falou também sobre a decisão em disputar uma vaga na Câmara Federal. Eu converso agora com o Arilson Aranda, que é candidato a deputado federal. Arilson, fala pra gente um pouquinho então, por que da decisão em disputar essa vaga para a Câmara Federal nas eleições deste ano. Eu trabalhei muito tempo na Caixa Econômica com a liberação das emendas parlamentares. E eu vi que os políticos, eles não se interessam com as obras e sim com o recurso que vem. Mas se não bem aplicados, esses recursos retornam para a União. E andando por todos os municípios de Mato Grosso do Sul, quando eu lá atuava, eu vi que a necessidade de termos mais indústrias aqui no Mato Grosso do Sul. Nós exportamos, nós vendemos a nossa matéria-prima e não temos a elaborada, que é para a construção de indústrias que geram emprego, renda, desenvolvimento para Mato Grosso do Sul. Então, por não ver políticos com essa capacidade nos vários anos que passaram, é que eu resolvi sair candidato. Você já tem experiência, como falou, na Caixa Econômica Federal, mas também é advogado e empresário. Sim, advogado e empresário. E essa experiência me capacita a estar lá na Câmara Federal para o desenvolvimento, não só de Mato Grosso do Sul, mas do Brasil como um todo. E é o que nós precisamos. E nós precisamos de mais cristãos na política. Eu sou ministro da paróquia São Francisco e nós precisamos de mais cristãos que pensem na família, na segurança e na liberdade, não só de expressão, mas na liberdade de vida e na liberdade religiosa. E no PRTB também. PRTB também, com o capitão Contar, que nós precisamos renovar a política no nosso Estado e no Brasil. E no PRTB também, com o capitão Contar, que nós precisamos renovar a política no nosso Estado e no Brasil.